Boa tarde, está no ar mais uma edição do programa Conexão, você já está curtindo, comentando e compartilhando, uma baita quarta-feira a todos e hoje eu e Guilherme Shinoff estamos aqui do programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes, para detalhar um importante evento que ocorre na última semana deste mês de outubro e que vai reunir mais de mil estudantes e jovens impactando o turismo e o comércio aqui da cidade. Nós estamos falando, Guilherme Shinoff, de qual evento? Boa tarde, Voltaire, boa tarde a todos os nossos amigos aí do programa Conexão. Voltaire, estamos falando do CIEPEX, que para nós da administração pública nos deixa muito faceiros, muito felizes em Itapes sediar esse salão integrado de pesquisa e extensão, sétimo salão integrado de pesquisa e extensão da UERGS, que é o CIEPEX, que vai reunir estudantes de todas as unidades, de todos os povos da UERGS e que vai movimentar razoavelmente de uma forma grande o nosso comércio, a nossa cidade e o nosso turismo. E a gente fica muito feliz em saber que a nossa cidade foi escovida e que vai ser protagonista desse sétimo salão e para mim em especial, que fui acadêmico da UERGS, fico mais feliz ainda em ver que tudo está dando certo e que está se encaminhando para ter um grande evento. É verdade, enquanto o Guilherme Chinó vai preparando o chimarrão, vou querer tomar um ainda nessa edição, Guilherme. É importante a gente registrar que a UERGS está com as portas abertas, ou seja, você que quer mais informações sobre o evento, quer expor, quer justamente tirar alguma dúvida, pode ir no horário noturno lá na UERGS conversar com os professores que estão se organizando. Fica o recado também, né Guilherme, para o nosso comércio e também principalmente o setor de hotelaria e gastronomia, saber receber, ou seja, preparar o estoque, saber que vai ter mais de mil pessoas, isso no mínimo, né, porque já estão confirmadas, inclusive com passagens pagas, já estarão aqui em TAPS. Então, é preciso que o comércio e as pessoas sejam receptivas e hospitaleiras na recepção desses mil estudantes que estarão aqui em TAPS, né Guilherme? Óbvio, uma informação que eu tive de bastidores aí, Volter, é que os hotéis já não tem mais vagas para a data do CPEX, né? Está tudo reservado mesmo. Então, o movimento vai ser um movimento grande, que vai movimentar a cidade aí, os estudantes vindo e prestigiar e conhecer também a nossa cidade, que vai divulgar também para as outras regiões aí e levar o nome de TAPS, né? Bom, e agora, para encerrar essa edição, a gente vai conversar com o professor Fernando Guaranha. Vamos dar um pulo agora até o Ergs para falar um pouco mais sobre a importância do CPEX 2017, evento que vai elevar o turismo, o comércio, que vai reunir mais de mil estudantes aqui na cidade de TAPS. Quantas pessoas devem vir nesse evento? Aproximadamente mil pessoas virão a TAPS na última semana de outubro para o evento de ciência e extensão da universidade, onde os trabalhos científicos serão apresentados e também discussões a respeito de educação, a respeito da necessidade de desenvolvimento regional e uma série de outras questões que envolvem a função da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul dentro do nosso estado.